Fala galera, aqui tá falando é o Tudo, trazendo mais um vídeo pro canal rapaziada Galera, estamos aqui, GTA, MT, ARP, certo? Novidade, servidor novo, cidade nova, beleza? Servidor Brasil Roleplay, família, tá na descrição aqui o servidor, beleza? Servidor bem leve, família, então pra você aí que tem um PC mais, é... Um PC mais básico, né? Talvez o seu PC não é aquele PC mais evoluído, então gamer Então aqui você vai conseguir jogar tranquilamente, beleza? O servidor aqui tá bem leve Tá na descrição, tá o IP aqui, tá o Discord, tá o TS, tá tudo, todas as informações que você precisa Tá na descrição, aperta apoiar a descrição Assim que você aperta apoiar a descrição, deixa o like, se inscreve quem ainda não é inscrito, beleza? Cola geral no servidor aqui, família, vamos que vamos fazer aquele RP sempre foda, beleza? Que vocês acompanham aqui no canal também, fechou? Hoje de patrulhamento, o parceiro Mozar, manda um salve, Mozar Salve Vai ser, rapaziada, Mozar tá com a gente no patrulhamento aí hoje Hoje com essa unidade da SPIN, da Rádio Patrulha, fechou? Vamos de CGP, comando, grupo, patrulha, pra quem não tá ligado, beleza? Servidor tá na descrição, vamos que vamos e bora pra esse vídeozão, família É isso mesmo, família, saindo aqui para o patrulhamento, beleza? QAP Copom, comando o grupo patrulha 08 da Polícia Militar do Estado de São Paulo, iniciando o patrulhamento em Los Santos QSL, QAP e QRV total da rede aí, dê já um bom patrulhamento a todos e uma boa tarde QAP Copom, um pouco preto, de roda vermelha, afetando o voo aqui da força tática, nas proximidades da agência, QSL Indo em direção principal Qual é que era o carro? Parece um palhopunto, um palhopunto da Fiat Ai, 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 esse aí Eu voltou, já voltou? Calça da fama Fodou Encoste Serena é seu, Mozar Deixa Atualiza você aí. Misericórdia. Copom, vai descer calçada da fama, Copom. Prioridade aqui pro CGP, quer ser ali? Calçada da fama, sentido campo de golfe, Copom. Passando atrás, cemitério. Pegou cemitério aqui, subiu no sentido de limore, Copom. Pegou a principal do posto. No sentido favela, QSL. Encosta, encosta, filho. Vambora. Desceu calçada da fama de novo, Copom. Tá descendo a principal, unidade. Descendo a principal, QSL. Vai sair lá em Marina, Copom. Passando do lado do shopping aqui. Ai, cara. Perdeu, perdeu, Ju. Perdeu, perdeu. Vai, filhão. Vai, corte a porra aí. Vambora. Vambora, liga essa sereninha. Praia. Copom, principal da praia, Copom. Sentido reparar aí da praia, QSL. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Mexe balança. O outro, o outro lá em pé, o outro em pé. Boa, 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 boa. Tem que ter os dois, tem que ter os dois. Fortemente armados, pode alvejar. Tá na mão, Copom, tá na mão, tá na mão. Abatidos, Copom, abatidos. Boa, boa. É o amassal da minha mão, velho. Não entendi nada. Pede um resgate. Veio que eu escolhi eles aí pra pedir um resgate também. Já o Gema geral. Deve ser produto de furto essa porra aí, mano. Do jeito que tava batendo. Show, show. Dá uma abrigada no carro aqui, vocês, hein. Um resgate aí. Positivo. TKS. O carro do cara nem placa tem. Deve ser produto de furto mesmo essa porra. Certeza. Esse carro aí, Joe. Hein, fala pra mim. Esse carro aí, qual é o B.O. do carro, parceiro? Joga limpo com a gente, vai. Pode ser, filho. Você tá de brincadeira com a minha cara, parceiro? Joga limpo aí, qual é o B.O. do carro, filho? Qual é o B.O. do carro, hein, Joe? Hein? Ih, filho. Comprado. Cadê a placa? Cadê a placa? Comprado. Você comprou na onde? Filhão, você tá de brincadeira comigo, filho. Não brinca comigo, não, que eu já não tô bom, parceiro. Não brinca comigo, não. Joga limpo. Por esse carro aí, onde? Quando? Me ama, filho. Tá subiu de droga? Subi. Além de tudo, hein, tá drogado, hein. Ô, filhão. Além de tudo. Tem algum carro lá, filhão? Tem algum no teu carro lá? Tem algum carro lá? Ah, além de tudo, ainda tá drogado. Tá drogado esse maluco aí. Eu dei uma olhada lá no tirabizão. Já tá preso. Já rodou. Fala, Léo. Joga real pra nós, senão o B.O. vai ficar diferente pro teu lado, parceiro. Pede pra atualizar. Atualiza aí, unidade. Quer rio da BMW amarela? Tem água ali perto? Ué. Pelo que nós estávamos... Ô, maluco, uma arma ali, vem. Volta, 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 volta. É, tá de máscara, deve ser DM. Não é não? Dá pra comprar máscara aqui, ô, Victor? Acho que eu vou tentar ir não, né? Vai lá, chega lá. Dá, 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 dá. Dá? Aí. Levanta a mão aí, filho. Eita. Mãe na cabeça aí. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Vou dar um tiro de dinheiro. Tira a porra da arma da mão. Porra, mandei você ficar com a mão na cabeça, filho. Tá ficando louco? Tá com a sua avó. Eu vou esperar você atirar pra você, né, filho? Você tem brincadeira comigo, né, parceiro? Você tem brincadeira comigo, meu amigo. Não, foi desse aqui de moto. Vou levar essas motos presa. Vai, filhão. Tira a porra da calçada aí, que aqui não é estacionamento, não, parceiro. Monta na moto e vaza, filho. Não é calçada, não. Só monta nessa porra, só me dá na minha frente, vai. Vamos limpar essa venda principal aqui, completo. Tem, tem mod de seta aqui, ô, Victor? Não, tem, não, tem. Eu tirei, eu tô arrumando. Vamos limpar essa venda principal toda. Olha, olha aquele carro ali, vai lá, vai lá, vai lá. Uma vermelhinha ali da frente ali, ó. Maluco muito, tudo louco. O que é que é que é que é que é que é a BMW vermelha pra outra, né? Vamos limpar, BMW, BMW vermelha? Vai ser aquela amarela, ela no final. É a BMW vermelha essa daí? Parece ser. Vamos ver o barna aí, viu, aqui. Copan, meu, barna aí, vai. 3 envolvidos aí, você tem um desculpa, o Fernando é de Grupo Caprilo, pessoal, ali, o canal principal da praia aqui, pessoal. Conselho, pessoal. Olha como se pode sentir o... Não te vergonha, pessoal, pessoal. Qual se o vídeo, sentido marinho, pessoal, você não presta uma junta, pessoal, ali. Conselho, pessoal, obrigado, eu acho o prego, você se pode, pessoal, pessoal. É só tradução aqui, pessoal. Tá só na transição aqui, pessoal, aí, pegou o desculpa, sentindo o troll, aí, papão. Você tem um desculpa, você não precisa lá, aí. Vai, ó. Trau, sentindo o desculpa, reporé, papão. O desculpa, siga o rouca, aí. Subiu, vai tá só tradução de novo, papão. Tá só na transição aqui, pessoal, aí, o desculpa é principal, aí, tá só na transição aqui, ó, no principal, papão. Esquim. Traz a rosquinha, pegou o principal, sentindo o desculpa, aí, papão. Desceu o cerco de novo aí, não vai. É você cruzou, papão. Desceu o desculpa, eu vou do trás. Atrás, pai, atrás, papão. Parou aí, perdeu, perdeu. Vai, pô. Subiu no principal, papão. Play com o bel, play com o bel. Pegou o principal aí, sentindo o atalto, papão. Pegou o principal do pão, sentido o parvão, né, que você é, amor? Vai passar na frente da favela agora, copão. Prioridade, prioridade. Prioridade, copão, principal da Munation, tá descendo, copão, vai passar a Munation. Ó, tá bom até, hein. Passando o hospital, copão, frente do hospital, copão. Perdeu, 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 perdeu. Vai, filho. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão. Tá armado, tá armado. Foram alvejados aí, copão. KP, copão, mais um de vida batido, que é sério? É sério? Toca. 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 Obrigado.